Fala pessoal, tudo bem? Não consegue aprender matemática para o concurso de agente educador da Prefeitura do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é para você. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Qual é a nossa missão, pessoal? Vamos lá. É transformar sonhos em realidade. Em outras palavras, ajudar o maior número de pessoas possíveis. Para cima deles. Aqui, com certeza, a aprovação é certa. Beleza, pessoal? Show de bola? Energia lá em cima? Então, tá aí, ó. As melhores dicas para você gabaritar a prova de agente educador da Prefeitura do Rio de Janeiro. Refecha aí na sua casa, ó. Pra cima deles, ó. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos, ó. Juntos, conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso, pessoal. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, não posso deixar de compartilhar isso aqui com vocês, ó. Mais um depoimento de um membro da família MPP. Esse depoimento tá sensacional, pessoal. Olha que legal. Vamos lá. Grande Renato e Marcão. Vocês realmente são diferenciados. Sempre tive dificuldade em matemática na época de colégio. E, sinceramente, odiava a matéria. Raciocínio lógico? Então, nem se fala. Pela primeira vez estou compreendendo tudo. E, além disso, gostando de estudar ambas as matérias. Nunca imaginei isso. Vocês são pi... né? Muito obrigado por disponibilizar um material que, sem sombra de dúvida, é o melhor do mercado e com preço bastante acessível. Sucesso à equipe do Matemática para Passar. Grande abraço. Távalo Medeiros. Pessoal, olha que depoimento bacana. Né? Sensacional esse depoimento. E, com certeza, como eu sempre falo aqui, muito em breve, estarei aqui falando do seu depoimento. Pessoal, energia lá em cima, sem mais delongas. Vamos dar início agora ao nosso aulão para o concurso de agente educador. Tá aqui as nossas redes sociais, né? Troco likes e sigo de volta. E agora, pessoal, bola rolando no Maracanã, caneta e papel na mão. Simbora para a nossa primeira questãozinha. Mas, antes disso, já ia esquecendo de dar esse recado. Pessoal, não deixe de baixar o material da aula. Tá legal? Então, baixando o material da aula, você automaticamente vai entrar para a nossa lista VIP do concurso de agente educador. Marcão, o que eu ganho com isso? Pessoal, você vai ganhar um descontinho bem bacana na pré-venda do aulão da premonição. Vou até aparecer de novo aí, ó. Vou até aparecer de novo, né? Para trocar essa ideia com vocês, tá? Pessoal, você baixando o material da aula já é automático. Você vai entrar para a nossa lista VIP e vai ter acesso, tá? Vai ter acesso ao link da pré-venda do nosso aulão da premonição. Que em breve estaremos lançando aí para vocês. O que é o aulão da premonição? É um curso de revisão que você não pode ficar de fora, tá? E um descontinho é sempre bem-vindo. Beleza? Então, baixe o material, faça a pesquisa, né? Isso é muito importante, né? Tem uma pesquisa aí no início, né? Faça essa pesquisa, por quê? Você fazendo essa pesquisa corretamente, de uma forma séria, você está nos ajudando a te conhecer melhor. E conhecendo vocês de uma forma melhor, com certeza tudo vai melhorar, né? Principalmente os nossos aulões. Legal? Então, pessoal, recado dado. Já trocamos uma ideia. Agora, simbora para a nossa primeira questãozinha. Vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão. Está aqui. A professora Márcia queria ensinar para seus alunos a relação existente entre litros e centímetros cúbicos. Para tanto, ela despejou o correspondente a um litro de água em um vasilhame. Está aqui, em um vasilhame. Com o formato de paralelepípedo reto retangular, cuja capacidade era também de um litro. Perfeito. As dimensões da base eram 10 e 20 centímetros. Olha a perguntinha. Olha o nosso comando. Ele quer saber a altura interna em centímetros desse vasilhame. Pessoal, começou aqui um cachorro a latir constantemente. Se estiver saindo aí no vídeo, perdão, mas foge aqui o meu alcance. O cachorrinho começou a latir, mas é o inimigo tentando agir na nossa aula. Mas simbora. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Primeiro passo, já identificamos aí a figura. Essa figura é um paralelepípedo reto retângulo. Qual é a formulazinha através do método MPP, pessoal? O volume do paralelepípedo é o produto das dimensões. Anote isso aí. Produto das dimensões. O que seria o produto das dimensões? Comprimento vezes a largura vezes a altura. A área da base vezes a altura. Comprimento vezes a largura vezes a altura. E o que é importante você saber, pessoal? É isso aqui. Um litro equivale a mil centímetros cúbicos. Deixa eu apagar aqui para melhorar essa letra. É feia, mas nem tanto. Vamos melhorar isso daqui. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Repetindo aqui o que eu falei. Um litro corresponde a mil centímetros cúbicos. Então, qual é a jogada? Qual é o volume do vasilhame? Mil centímetros cúbicos. Por quê? Ele fala aqui que o vasilhame tem um litro. A capacidade dele é de um litro. E capacidade é a mesma coisa que o volume. Então, o volume do vasilhame é exatamente de mil litros. Aí, como é que a gente vai encontrar a altura desse vasilhame? Pegando a fórmula do volume e igualando a quanto? A mil. Então, vamos lá. O que seria o comprimento e a largura? Seriam as dimensões da base. Dez e vinte. Então, substituindo aqui na fórmula, vai ficar dez vezes vinte vezes a. O a é de altura. Isso tem que ser igual a quanto? A mil. Que é o volume do vasilhame. Correto? Vamos lá. Dez vezes vinte. Pô, tranquilo. Vai dar quanto? Duzentos. Vai ficar duzentos a igual a mil. Está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar mil dividido por quanto, Marcão? Por duzentos. Aí, eu vou passar o facão aqui, troquei até a cor da canetinha, para enfeitar aqui o pavão. Pô, 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 pô. Aí, ficamos ali com dez dividido por quanto? Por dois. Quanto é que dá dez dividido por dois? Cinco centímetros. Então, pessoal, olhando aqui o nosso gabarito, o gabarito é letra D. De Deus. Legal? Passamos aí pela primeira questãozinha. Tudo tranquilo? Então, simbora aí para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, pessoal. Saímos aí do volume do paralelepípedo, que é a parte da geometria espacial. E agora, vamos para a parte da função do segundo grau. Valores máximos e mínimos. Isso sempre cai. É o famoso X do vértice. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Durante uma partida de futebol, o goleiro bate um tiro de meta e a trajetória da bola segue a equação que está aqui. Então, é uma equação do segundo grau. Aí, ele fala para a gente, Y corresponde o quê? A altura da bola em metros. E X corresponde ao tempo em segundos. Aí, a palavrinha mágica. A altura máxima atingida pela bola é moleza. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou achar as coordenadas do vértice. Falou em valor máximo, falou no vértice. Anote isso aí, por favor. Falou no valor máximo. Falou no valor máximo. Vou colocar aqui. Falou no valor máximo. Vou colocar até na parte de cima. Para ficar melhor, tá? Então, repetindo. Falou em valor máximo. Te deu uma equação de segundo grau. E apareceu lá a palavrinha máximo. Você já sabe que é o vértice. Sabe que é o vértice da parábola. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz o cálculo do vértice, das coordenadas do vértice de uma parábola? Equação do segundo grau. Qual é o formato dela? Está aqui. Y é igual a AX2 mais BX mais C. Coordenadas do vértice. Quais seriam as coordenadas do vértice? Temos o X do vértice e o Y do vértice. X do vértice. Como é que a gente acha o X do vértice? Está aqui. É menos B sobre 2A. Vou apagar aqui. É uma formulazinha que você tem que memorizar. Então, X do vértice. Quem seria o X do vértice, Marcão? É menos B sobre 2A. Quem seria o Y do vértice, Marcão? Menos Δ sobre 4A. Lindão! Agora, pessoal, qual é a jogada? Ele quer saber a altura máxima. Na questão, ele fala que o Y corresponde à altura. Então, eu poderia já fazer o cálculo direto aqui. Só que essa fórmula é muito trabalhosa. Qual é o bizu, pessoal? Repetem na sua casa. Função rima com substituição. Então, o bizu é você achar o X do vértice, que é uma fórmula mais simples. E, com esse valor, você volta na função e substitui. Porque, na hora que você substituir o X do vértice na função, você vai encontrar o Y do vértice. Em outras palavras, você vai estar encontrando a altura máxima. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Sem mais, mais, mais. Está aqui. A função Y de X é igual a menos X ao quadrado mais 6X. Aí, vamos lá. Qual é o valor do A e qual é o valor do B? O A vale menos 1. É esse cara que está do lado do X ao quadrado. Perfeito. E o B? O B é o cara que está do lado do X. Ele vale quanto? 6. Então, o X do vértice vai ser igual. Qual é a formulazinha? Menos B, vai ficar menos 6, sobre 2A, que vai ficar menos 2. Por quê? 2 vezes A vai dar menos 2. Na hora que você substituir aqui. Vou até marcar aqui para vocês. 2A. 2 vezes A vai dar menos 2. Na divisão, menos com menos vai dar mais. Então, o X do vértice vale 3. 3 o quê? Segundos. Por quê, Marcão? Porque o X do vértice, o X, ele está associado ao tempo. Ele falou isso lá na questão. O X, ele está associado ao tempo. Então, o que significa isso daqui, para você tirar uma onda? É o tempo que a bola atingiu a altura máxima. Beleza? Então, eu vou marcar aqui. O que significa esses 3 segundos? Marcos, é o tempo que a bola levou para atingir a altura máxima. Então, se eu tenho o tempo, eu tenho a altura máxima. Por quê, tio Marcos? Porque função rima com substituição. Legal? Então, agora, no lugar do X, eu coloco quanto? Eu vou até melhorar isso daqui. Opa! No lugar do X, vamos lá. No lugar do X, eu coloco quanto? 3. Aí vai ficar menos 3², mais 6 vezes 3. Fazendo aqui o cálculo, cuidado! Não tenho parênteses aqui. Então, o valor é negativo. É como se fosse menos 1 vezes 3². Então, aqui vai dar menos 9, mais 6 vezes 3, 18. Tudo lindo! Menos 9, mais 18. Sabemos que o resultado é 9. Só que esse resultado aqui é a altura máxima. 9 o quê? Metros. Então, pessoal, qual é a altura máxima atingida pela bola? 9 metros. Gabarito, letra A. Beleza? Show de bola! Para cima, simbora para a nossa próxima questãozinha. É uma questãozinha agora de relações métricas no triângulo retângulo. A prefeitura adora triângulo retângulo. Vamos lá. A medida... Opa! Vamos lá. A medida... da altura... relativa à hipotenusa... de um triângulo retângulo de catetos 6 e 8 é igual... Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Vamos desenhar aqui o triângulo retângulo. Vamos desenhar aqui o triângulo retângulo. Tá? Vou tentar desenhar aqui o triângulo retângulo. E vou fazer aqui a relação métrica. Que a gente vai usar uma formulazinha. Tá? B e C seriam os catetos. Vou chamar a altura de H. e a hipotenusa de A. Relações métricas. Por que tem esse nome? Porque são fórmulas que determinam as medidas do triângulo retângulo. Ok? Então, qual é a formulazinha mais importante, a que cai mais em prova? É essa daqui. Então, anota aí. Caneta e papel na mão. Vamos lá. A vezes H é igual a B vezes C. Ok? A vezes H é igual a B vezes C. Onde B e C seriam os catetos, são os lados. E o A seria a base. A base do triângulo retângulo é chamada de hipotenusa. Agora, para você ganhar tempo, o importante aqui é que você tenha em mente os triângulos pitagóricos. Vou colocar aqui para vocês os mais importantes. Ok? Ó. O mais importante, os mais importantes, o primeiro, é o 3, 4 e 5. Cateto, 3 e 4, hipotenusa 5. Sempre nessa ordem. 6, 8 e 10. E o último, mais importante, seria o 5, 12 e 13. Está legal? Esses são os mais importantes. Então, em relação a essa questão, desenhando aqui o nosso triângulo retângulo, deixa eu até apagar aqui, para ficar melhorzinho. desenhando aqui o nosso triângulo retângulo. Qual seria aqui a estrutura dele? Os valores, as medidas. Catetos, 6 e 8. Ó, se é 6 e 8, é pitagórico. 6, 8 e 10. Você já ganha tempo. não precisa aplicar o teorema de Pitágoras. Ele é um triângulo pitagórico. 6, 8 e 10. E a altura, não sabemos. Quando a gente não sabe o valor, a gente chama de x. Aí, a formulazinha, a vezes h é igual a b vezes c. Então, vai ficar 10, que é o a. Deixa eu apagar aqui. 10, que é o a. O a vale 10. Vai ficar 10 vezes x é igual a 6 vezes 8. Aí, só alegria. 10x é igual a 48. x vai ser igual a 48 dividido por 10. 48 dividido por 10, um abraço. 4,8. Labarito, letra C de casa. Beleza? Show de bola? Simbora para a nossa próxima questãozinha. Questãozinha de probabilidade. O inimigo não vai agir aqui na nossa aula. Ok? Vamos lá? Próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, pessoal. Simbora. Um dado. Um dado. Faces numeradas de 1 a 6. As faces numeradas de 1 a 6 e 1 moeda. Ambos não viciados são lançados simultaneamente. A probabilidade de que as faces voltadas para cima após o lançamento apresentem um número maior ou igual a 4 no lado do dado e cara na moeda é igual. pessoal, pessoal, esse E representa o que para a gente? Coloca aí no bate-papo quem sabe. O que representa esse E? Vamos ver se você está estudando. Quero a sua participação agora. Vamos lá. O que representa esse E para a gente? Pessoal, o E ele representa a multiplicação. Então, probabilidade vai ser dada pelo produto. probabilidade vai ser dada pelo produto. Por quê? Vou até anotar aqui. A regra do E. O que significa esse E? Esse E significa o quê? Multiplicação. Então, vamos lá. O dado. Vou colocar aqui o dado. De 1 a 6. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Só que vamos lá. O que que eu quero? Eu quero que o resultado seja maior ou igual a 4. Vou colocar aqui. Probabilidade. Chamar de probabilidade 1. Eu quero que o valor seja maior ou igual a 4. Qual é o bizu, pessoal? Troca a palavra probabilidade por chance. Você vai ver que tudo muda. Você verifica que nessa mudança, cara, já fica tudo muito claro para a gente. Olha só. Qual é a chance de ser maior ou igual a 1? Pô, Marcão. De ser maior ou igual a 1, pode ser... Perdão. De ser maior ou igual a 4, pode ser 4, 5, ou 6. Então, eu tenho 3 chances em quantas? em 6. Simplificando, vai dar 1 sobre 2. Beleza? Então, a probabilidade de ser maior ou igual a 4 é de 50%. É 1 sobre 2. Pode ser 4, 5, ou 6. Agora, moeda. Vou colocar moeda. Pode ser cara, pode dar cara, ou coroa. está aqui. Vou chamar de P2. Qual é a probabilidade de sair cara no lançamento da moeda? Aí você vai trocar a palavra probabilidade por chance. Pô, Marcão, de dar cara, eu tenho uma chance em 2. Ou seja, 50%. Olha como fica mais fácil quando você faz essa mudança. Então, qual é a chance de sair cara? Pô, você vai falar para mim, pô, Marcão, qual é a chance? Pô, eu tenho uma chance, eu tenho uma chance e duas. Perfeito. Só que ali, pessoal, eu vou aplicar a regra do E. Probabilidade vai ser dada pelo produto de P1 por P2. Então, vai ser 1,5 vezes 1,5. quanto é que dá 1,5 vezes 1,5? 1,4. 1,4 é 25%. Tio Marcos, eu não sei passar para a porcentagem. Molezinha. É só você pegar a fração e multiplicar por 100. Multiplicando aí, 1,4 por 100 vai dar 25. Não é isso? deixa eu botar aqui. Vai ficar 100 dividido por 4 e vai dar 25%. Qual é o nosso gabarito? Letra C de casa. Tranquilo? Beleza? Show de bola, né? Então, pessoal, vamos lá, coloca aí no bate-papo se você está gostando, se você está curtindo aí a nossa aula, se está bacana. E, claro, lembrando aí a galera. Pessoal, você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma estreia, mais um aulão aqui no nosso canal. Mas não deixe de baixar o material. Por quê? Baixando o material, você entra para a nossa lista VIP. Está legal? E essa lista VIP tem uma novidade. você receberá um link da pré-venda do nosso aulão da premonição para o concurso de agente educador. Em outras palavras, você vai receber um descontinho. Só será contemplado, a galera só será contemplada a galera que estiver na lista VIP. Depois não adianta. Então, na véspera do lançamento do aulão da premonição, a gente vai lançar a pré-venda. E somente a galera da lista VIP será contemplada. Ok? Então, não deixe de participar, não deixe de entrar para a nossa lista VIP. Ok? Então, recado dado, voltamos para a nossa aula. Vamos lá. Está sensacional o nosso aulão. Vamos lá. Nossa próxima questão. Olha aí, engole o choro e se embora. vamos agora de determinante. Olha aí que questãozinha bacana. Vamos lá. Dadas as matrizes A e B, qual deverá ser o valor de X para que o determinante de A, det A, seja igual ao determinante deixa eu até apagar aqui senão vai me atrapalhar. Determinante de A seja igual ao determinante de B. Sem enrolação, pessoal, determinante, como é que a gente acha o determinante de uma matriz? É igual só pequeno aqui, vamos lá. Determinante de uma matriz, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Determinante de uma matriz é igual ao produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos que vai atrapalhar da diagonal secundária. Marcão, meu Deus! É porque vai atrapalhar ali na hora da conta. Deixa eu colocar aqui do outro lado. Que aqui não atrapalha, é o inimigo agindo na nossa aula. Então, determinante é igual ao produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Agora sim. Aí, vamos lá, pessoal. Diagonal principal é essa daqui. Então, qual seria o produto dos elementos da diagonal principal? Seria 7x. Vou colocar aqui. DP. Diagonal principal. Qual seria o produto dos elementos da diagonal secundária? 8 vezes 3, 24. Opa! Eu já tenho o determinante da matriz A. O que diz a regrinha? Determinante, está aqui. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vai ficar 7x menos 24. Agora, da matriz B, mesma coisa. Diagonal principal vai dar 9x menos a diagonal secundária. 2 vezes 3, 6. Então, determinante de B vai ser diagonal principal menos diagonal secundária. Vai ficar 9x menos 6. Aí, pessoal, é só igualar. Det A igual a det B. vai ficar 7x menos 24 igual a 9x menos 6. Tia, teteca, a letra de um lado, número do outro. Só cuidado, que quando passa para o outro lado, troca o quê? De sinal, não é isso? Então, 7 menos 9 vai dar menos 2. Isso é igual a menos 6 mais 24. Menos 6 com mais 24 vai dar 18, não é isso? Vai dar 18. Correto? Menos 6 mais 24 vai dar 18. 18 mais 6 é 24. multiplicando aqui por menos 1 para ficar positivo, o x tem que ficar positivo, vai ficar 2x igual a menos 18. x vai ser igual a menos 18 dividido por 2. Menos 18 dividido por 2 vai dar menos 9. Aqui a caneta começou a dar um tibum vai dar menos 9. E olhando lá o nosso gabarito, qual seria a opção correta? Letra C de casa. E aí, pessoal, finalizamos mais um aulão para o concurso deixa eu voltar aqui de agente educador. Sensacional, né, pessoal? Muito legal mesmo. Gostaria aqui de agradecer, né, a presença de todos. Muito obrigado mesmo pela presença aí de todos. Esse aulão espero de coração ter ajudado a todos. E, cara, vamos rumo à aprovação. Falta muito pouco. Muito pouco mesmo. E um recadinho, como eu falei, baixe o material da aula para você entrar para a nossa lista VIP. Entrando para a nossa lista VIP, você receberá condições especiais na pré-venda do nosso curso de revisão, que é o aulão da premonição para o concurso de agente educador. Vamos lançar em breve. Então, entrando para a lista VIP, você será contemplado com o descontinho. Vai chegar no seu e-mail um link da pré-venda e nesse link vai estar lá o desconto. Com certeza você vai pagar menos, porque no dia do lançamento do curso vai ser o preço cheio. Não tem ideia. Show de bola? Então, tá aqui, na descrição do vídeo. Não deixe de baixar o material da aula. Show? Recado dado, vamos à nossa mensagem. Tá aqui, olha que mensagem bacana, pessoal. Trabalhe duro e sonhe grande. Trabalhe duro e sonhe grande. Por quê, pessoal? Não há vitória, não há vitória, resumindo, sem sacrifício. Não há vitória sem sacrifício. Você só vai chegar lá depois de muita luta. Depois de muita luta. Não tem jeito. Não cai do céu. Se você vê um cara que passou num concurso, pode ter certeza, pergunta pra ele. Cara, foi muito sacrificante. Ele vai te falar isso. Foram dias sem dormir, o cara chegava em casa, estudava, mesmo tendo família. Eu sei que a gente arruma desculpa pra tudo. Todo mundo é culpado, menos a gente. Então, pessoal, dá um gás, falta pouco. Estamos lançando muito em breve um curso de revisão que pode ser a sua salvação. Por quê? Nesse curso de revisão colocaremos 40 questões de matemática. É isso aí. 40 questões de matemática com temas certeiros que nós, analisando aí as provas anteriores da Prefeitura, cara, são temas que têm grande chance de cair novamente. Então, esse aulão da premonição pode ser a sua, será com certeza a sua salvação. Tá legal, pessoal? Então, essa é a mensagem de hoje. Trabalhe duro e sonhe grande. Para de inventar desculpas. Pare de culpar as pessoas. Ok? O único culpado somos nós mesmos. Tá? Para com isso. Então, vamos lá. Dê o seu melhor. Vamos acreditar que ainda é possível. Tem vários aulões aqui. Ah, Marcão, não tenho condições de pagar o curso. Então, tem vários aulões aqui gratuitos que nós fizemos justamente pensando em você para ajudá-lo aí. Então, não é desculpa, vamos lá, vamos juntos nessa corrente do bem e rumo à aprovação. Pessoal, matemática é o quê? Para passar. Valeu? Um forte abraço, siga-nos nas nossas redes sociais e vamos que vamos. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.